A polícia militar prendeu e apresentou aqui na 19ª seccional o Valdeci Campo Chagas, de 33 anos de idade. Olha só a história dele. Ele saiu pra visitar sua tia, estava morrendo de saudade, foi abraçado a um beijo nela, aí próximo da orla da cidade, e ao subir para a sua residência, que ele mora no Piracanã, de pés, do pesão ali, com o pé machucado, tomado umas duas, e aí ele encontra um cidadão, ao passar pela frente de uma residência, encontra ali um cidadão que chegou e deixou a moto na frente, de quebra, deixou com a chave. Agora quem vai contar a história pra nós, Valdeci, como é que foi essa história, minha irmã? Pois é, né, minha mãe? Eu tô vindo lá e tal, no pé doido, não tem, com o pé machucado e tudo, aí eu... Camarada, assim. Daquele jeito, aí eu ainda tinha uma amixariazinha e tal, pra eu encostar aqui e tomar uma cerveja. Quando eu só venho, tá aí, olha, aquele velho babalu, não tem aí, só esperando o malandro levar, eu fui... Portão feio. Motinha nova. Motinha nova. Com a chave na ignição. Com a chave na ignição. O cara foi tomar uma água? Acho que foi, ele disse, indo lá que é a casa da namorada dele, ele é muito otário, meu irmão, que malandro que é malandro, não deixa uma chave daquele preço numa moto. E aí tu viu? Aí eu vi, aí bateu aquela intuição, não tem, eu digo, é, moleque, mas é bem fácil amanhã eu ser preso, mas eu vou andar nessa porra agora, e levei, charlando. Você tava com o vintão no bolso aí? Vintão, aí vendi um celular que eu tinha e tal. Pegou a moto e foi pra onde? Eu fui pro Forró da Beira. Chegou lá, bombou. De boa lá e tal, com a chave charlando, ainda escolheu uma p*** e tudo, com aquela lombra doida, não tem? E vamos que vamos e tudo. Era muito bonito. Ainda vendeu um celular ainda? Ainda vendeu, é, é, claro, é meu celular e tal, eu comprei com meu dinheiro e tal, não foi roubado também não, que eu não roubo. Ficou com o cara, vai comprar o celular aí? Uma boa, eu digo, é, chegado, o seguinte dia eu me comprei esse celular, a copiou eu diga, é, sente, dou 50, eu digo, joga nesse bolso aqui e tal, tá valendo. Ficou com 70 anos lá, de boa. Não, eu botei 10 de álcool na moto, que é a moto minha, tu tá ligado, ela tem que beber álcool também, negócio de gasolina mesmo. É álcool, é álcool, é flex. É flex, a gente. Será? Zero quilômetro, dormi e doze. Chegou lá, dançou bacana, olhou, viu a gatinha? Eu vim aí, chamei, tá, ela não é muito bonita não, cara, ela é meia zanoia, não tem mais, assim mesmo eu enquadrei, eu digo, não tem tu, é tu mesmo. Qual foi o papo, qual foi o papo, chegou como com ela? Eu cheguei numa boa e tal, aí eu botei um, comprei logo um balde, né, que tá ligado, botei um balde de cerveja aqui, tô tomando. Ela é doida pra tomar uma cerveja? Eu acho que já tava daquele jeito, meu irmão, uma sicura doida também, aí eu dei com a moela, aí eu fui olhando assim, quando acendeu a mesma luz, eu digo, vixe, meu irmão, é zanoia, mas eu vou levar essa p*** assim mesmo, tem? Aí eu chamei ela, vamos dançar, meu irmão, vamos começar a tirar uma lombra lá no forró, e rodando, hein, malandro, malandro, hein, mané, mané, só não tocar essa... Com dinheiro, com dinheiro, né, dá-te uma onça, né? Dá-te uma onça? Uma onça. Depois do balde, colocou a gato na garupa? Coloquei, eu digo, aí, meu amor, o seguinte é esse, tem? Foi tipo assim, amor, primeira vista, se tu não acredita, eu vou te contar a história agora, e tal. Vamos pra ali! Vamos pra ali! Aí eu, bora, 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 tá, eu digo, vamos lá pro Itatiaia, tirar um picote, não sei o que, então, né? Eu digo, mas tem mais aqui, tem ali o doutor Carino, tem ligado, aqui, ó, eu digo, tem um cara de açougue aqui, meu irmão, bora. Matéu por aí? Tá ligado, ó, o matador falado, bora. Aí eu tirei um picote bacana e tudo, tomei um banho. Foi pra cá. Aí eu digo, agora eu vou dormir, que amanhã eu vou trabalhar. Quando eu vou saindo pro serviço, os outros me enquadram. Tu me colocas a pulseira na tua mão. Eu digo, eu sou fã do Roberto Carlos, mas essas pulseiras, tu é doido, é show demais. Aí foi nenhuma, compadre. A moto, entregou a moto? Entreguei. Agradece o cara, agradece? Agradeço ele, ó, moleque, valeu, doido, ó. Na próxima vez tu deixa teu carro, otário, com a chave, que é pra mim tirar uma lomba, encher de puta e sair pirando. Como é que é a música dele? Malandro é malandro e mané é mané. Podes crer que é. Te liga como vai, como é que tu vai fazer, ladrão, acredite, mas nunca vou esquecer a moto que tu me deu, tá ligado. Mas tá ligado, meu irmão, depois do picote a gente faz tudo. Tava baqueado. Tá, oxe, mas rapaz, tá ligado. Meio, as pernas. Olha, tá certo, o Valdeci está aqui na décima dona seccional da Polícia Civil. Gente boa aqui, olha. Vacilou? Vacilou, é black, meu irmão, a gente leva é mesmo, tá ligado. O Valdeci agora pra sair, como é que vai ser o negócio? Rapaz, o homem disse que eu tenho que pagar uma fiança, e agora, meu irmão, que eu só tenho uma bicicleta e um jumento, é o jeito que eu vendei o jumento, ó, doido. Se não for, vou passar um bocado de dia aí, vou mandar o homem buscar uma roupa lá em casa, hein. Comeia aí, fica dormindo tranquilo aí. Tranquilo, ixi, aí o moleque tem que trazer o rango, irmão, que tá ligado. Tem não, hein. Não tem não, compadre, tá ligado, cara, é sozinho, não tem. Mas essa lembrança tu nunca vai esquecer, da moto com uma chave na ignição. Na ignição. Rapaz, onde é que já se viu, ó. Esse bicho aí não é paraense não, velho, ó. Porque eu sou maraense, eu faço a descolar mesmo, diga aí. Não é esse bicho aí. Qual é o recado que tu mandaria pra ele agora? Irmão, o seguinte, compadre, tome cuidado, irmão. Se você descer, até pra comprar uma balinha, tire a chave, não deixe na ignição não, que isso aí é marcação, otário. E depois vem a música. Aí depois vem a música. Malandre é malandre, mané é mané. Não pode crer que é. Tá ligado aí? Olha, tá certo, olha o Valdeci, esse cara gente boa aqui, mas olha, não deixe ele passar próximo da sua casa, viu? Se passar ali e deixar a moto com a chave na ignição, escrevão Haroldo Macedo, procedimento aí contra o rapaz. É uma alegria, é uma figura, mas cometeu um crime, né? É, ele não deixa de ter cometido o crime, mesmo que tenha sido um furto de uso, que ele saiu na noite pra curtir. Aproveitou bastante, como ele já descreveu aí detalhadamente, né? Mas ainda assim, ele está sendo agora autorado em flagrante delito. É um crime afiançável, mas caso ele não recolha a respectiva fiança, ele deve ser encaminhado à casa penal até que o faça. Malandra, malandra e mané, mané, pode crer que é.